E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World F16C Viper, F16C Viper, vamos dar uma orientação sobre navegação aqui, devemos lembrar que o F16 ainda está na versão beta, então muita coisa pode mudar ainda, mas mesmo assim vamos mostrar algo sobre navegação na parte de Takan, o nosso famoso sistema de navegação aérea tática, vamos tentar localizar duas bases aqui com rumo e distância, bora lá, como o vídeo está sendo filmado em 4K, algumas partes do vídeo eu vou ter de acelerar para o vídeo ficar menor, sabe como é que é na internet nesse país, bora lá, vamos, deixa eu mostrar aqui, nós vamos navegar até essas duas bases, até Grom Lake e depois Tonopar, deixa eu ver aqui, Grom Lake, se vocês observarem aqui à esquerda, Grom Lake, o Takan dela é 18X, 18X e a identificação é GRL, o ATC que nós vamos usar, deixa eu ver aqui, vamos usar o ATC, o ATC VHF 118, é, o que mais, eu acho que isso aqui é suficiente para chegar lá, bora lá, vamos configurar lá, é, nós vamos para onde mesmo, Grom Lake, bora lá, Grom Lake, o nosso sistema aqui do HSI que é a situação horizontal, ele está no sistema de navegação, nós vamos começar aqui com o ICP aqui, vamos colocar 1 no ILST, beleza, com a setinha aqui para baixo, vamos acessar o número 1 aqui, vamos colocar 18, que é o 18X lá, de Grom Lake, e vamos dar ENTER, beleza, observa aqui ó, BCNGRL, é Grom Lake, tem mais uma coisinha aqui do lado direito, está vendo onde está escrito o TCN, vamos colocar RT, transmitir e receber, transmitir e receber, copiou, beleza, já temos quase todas as informações necessárias, aqui embaixo, vamos mudar para, está vendo escrito NAV, vamos colocar TC, 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 TACAM, olha o que que nós temos, essa setinha azul aqui é o rumo, e esse aqui é a distância, vamos mudar aqui, vamos só voltar isso aqui, para a página original, vamos mudar lá, vamos mudar F16C Viper, dando noção de navegação, senhores. Ah é, estamos no mapa de nevada. Ok, estamos no rumo, beleza, aqui com a setinha azul é o rumo e aqui a distância, 34 milhas e diminuindo rapidamente. É isso aí, se você quiser afinar mais esse rumo, você pode pegar a frequência lá da base, qual que eu falei, VHF 118, vamos configurar um rádio aqui, vamos aproveitar e dar uma noção de rádio, se não me engano é o rádio 2, VHF, vou aproveitar e diminuir isso aqui também. VHF com 2, observe que ele já está selecionado aqui, onde você vai trocar a frequência, mas você pode fazer isso aqui. A frequência de Grum Lake é 118. E dá Enter. Beleza, vamos ver se estamos no rumo mesmo. Ah, 25 milhas. VHF, ATC, Grum Lake, eu só quero o Azimuth. Ah lá, 167, 167 é o rumo, beleza. Estamos a 20 milhas, vamos acelerar aqui. Deu para pegar aí o Takan? Coisinha simples, né? Devo salientar que isso pode variar de mapa para mapa e de altitude em relação ao solo, onde você está. Eu estou a mais ou menos 22 mil pés. Só que o terreno aqui de nevada, ele é muito elevado. E sabe como é que é esse sistema de navegação, né? Isso aqui é uma aeronave no estágio beta. Estamos a 14 mil e aproximamos. Um pouquinho para a direita. Praticamente estamos em cima dele. Aqui, vou mostrar aqui fora. Aqui, olha. Estamos em cima da base de Grum Lake, olha lá. 11 milhas. Deu para pegar aí, pessoal? Então, nós usamos aqui embaixo o HSI. O HSI, que é situação horizontal. E usamos o Takan, que é o Sistema de Navegação Aérea Tática. É uma mão na roda quando você precisar dele. Isso que também acha aeronaves para reabastecimento. Beleza, já chegamos. A base aí. Beleza. Brum Lake. É só virar para cá. Vamos configurar outra base. É só alinhar aqui. Aqui está no sol. Aqui é melhor. Agora vamos configurar o nosso Takan para nos aproximar da base de Tonopah. Eu não sei se a pronúncia é Tonopah ou Tonap. Está mais para Tonopah. Tudo bem. Vamos voltar ao sistema aqui, senhores. No ICP número 1. Vamos descer a setinha aqui para 18. Onde está 18? O Takan lá de Tonopah é 77. Observe que aqui embaixo tem a letra X. No caso lá de Tonopah é 77X. Se for necessário, você pode trocar a letra aqui embaixo. Beleza, Tonopah é Tonopah. TQQ. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó. Vamos virar para a nossa direita. Vamos sair aqui. Aqui, ó. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. A distância até Tonopah é 52 milhares no alto. E a setinha azul é o rumo no sistema TCN. Ou seja, Takan. Vamos configurar o rádio lá também. A frequência lá é 124, qualquer coisa. Espera aí. Com 2. Isso aqui é rádio VHF. Viu, senhores? Observe aqui que ele já está selecionado. É só digitar. 124. Se eu não me engano, é 750. 124, 750. Vamos conferir. Estamos a 46 milhas da base. VHF. VHF. F5. Tonopah. Vamos pegar só o Azimuth. 4, 3, 1. Request a avaliação. 4, 3, 1. ADS. Da base aérea de Tonopah. Copiou, pessoal? Isso aqui é Takan. Só uma noção de navegação. Depois eu vou fazer outro vídeo. Sobre o mesmo assunto. Ou seja, navegação. Por isso, aguarda aí. É F-16C Viper. Com qualidade 4K agora, senhores. Eu acho que a qualidade vai ficar melhor que os vídeos lá do Falcon BMS. Se bem que aqui não tem todo o armamento que nós temos lá, né? Vai ser uma pena. Mas é o que nós temos. Estamos a 35 milhas do alvo. Ou seja, da base. Não há necessidade de eu chegar lá e mostrar para vocês. Por isso, eu vou ter que parar aqui. Aguardo o próximo vídeo. Valeu, fui!